O Mercosul é um espaço estratégico de coordenação também para temas globais. Em dois anos, o Brasil vai sediar a COP30, e eu espero que todos vocês estejam participando ativamente, que é a primeira vez na história que a Amazônia vai falar dela própria. O projeto que nos levará à COP de Belém, no Pará, passa pela presidência do Brasil do G20, que assumi no último dia 1º de dezembro. E nós vamos fazer, possivelmente, a mais importante reunião, e eu quero contar com o apoio e com a participação de vocês, porque nós vamos ter dezenas e dezenas de reuniões, de muitos ministérios, de muitos temas, e vocês sabem que todos os companheiros do Mercosul e da América do Sul serão nossos convidados na construção do sucesso da realização dessa situação. Vocês sabem que o nosso lema é construindo um mundo justo e um planeta sustentável. A nossa presidenta tem três linhas de ação para estruturar o trabalho do grupo. Primeira, a inclusão social e o combate à fome e à pobreza. Segundo, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. E terceiro, a reforma da governança global.